Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso momento de oração, este nosso programa, onde vamos falar com o Pai. Vamos falar com o Pai? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos nos achegar a Ele com confiança? No livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. E é importante a gente fazer isso mesmo, viu minha gente? Nos achegar até Deus. Assim como muitas vezes eu já cheguei na minha mãe para pedir algo, cheguei no meu pai para pedir algo, para aquela pessoa que eu sabia que poderia me dar alguma coisa, e cheguei lá para pedir, você já deve ter feito isso muitas vezes também, com o vovô, com a vovó, com o tio, com a tia, não é? Nós precisamos fazer isso também com Deus, com Deus Pai. Nos achegar até Ele, nos aproximar dEle. E esse momento de oração quer ser este momento em que nós nos aproximamos, nos achegamos até Ele e criemos com Ele essa intimidade, esse diálogo. E é claro, através do diálogo, nós conhecemos mais e nós nos damos a conhecer mais. Então que o Pai do Céu, claro que Ele já nos conhece, mas nós precisamos nos expressar a Ele, porque nos expressando a Ele, nós também vamos nos conhecendo. Não é assim? Quando a gente verbaliza, a gente consegue também, claro, se a gente presta atenção nas palavras que nós estamos dizendo. Quando nós expressamos, quando nós verbalizamos, opa, realmente isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui, Senhor, realmente é uma prece que eu quero dirigir ao Senhor. Opa, isso aqui é supérfluo, Senhor. Não me atenda nesse pedido, me atenda nesse outro pedido. Então é bom que a gente expresse, que a gente diga a Deus Pai, embora Ele já saiba, mas nós, nós é que necessitamos, então, nos achegar até Ele. Do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, nós vamos meditar o seguinte, Quem é esta que avança como a aurora? Que desponta, bela como a lua, incomparável como o sol, terrível como um exército em linha de batalha? O livro do Cântico dos Cânticos, como eu já meditei com vocês, alguns dias atrás, é ali do século V, é atribuído a Salomão. E é um cântico onde se expressa ali a amada, se expressa o amado. Esse livro é muito usado nas liturgias matrimoniais. E também os namorados gostam de usar alguns trechos, os casados, ou aqueles que pretendem alguma coisa com a moça ou com o rapaz. Então é um bilhetezinho, um livro, onde se apresenta essas realidades do amado e da amada. E vale a pena a gente lembrar o seguinte, que o amado é Deus, é o Pai, é o Todo-Poderoso, o Criador, é Jesus também, não é? Portanto, a Trindade, o Espírito Santo, o amado é Deus. Deus é Uno e Trino, não é? Vamos recordar isso. E a esposa é quem? A esposa é a humanidade. A esposa é Israel. Israel, Israel que aguarda a vinda do esposo, do noivo. Nas nossas liturgias aqui, no nosso ocidente, a nossa liturgia latina, nos ensina que o esposo espera a esposa. Não é assim? Você já foi num casamento, com certeza, não é? E talvez eu estou falando para muitas pessoas casadas. Você, maridão, ficou lá esperando, não é? A esposa ficou esperando ela vir. Na liturgia oriental é diferente. É a esposa que aguarda a vinda do esposo. Por isso que Jesus, em vários momentos, no seu Evangelho, e também na leitura do Apocalipse, vai dizer a respeito disso. O noivo está vindo. O noivo está chegando. E aquelas virgens, previdentes e imprevidentes, não é? As previdentes, foram depois para as núpcias. As imprevidentes, não. Mas era o noivo que vem. Meus irmãos, da mesma forma nós estamos neste tempo. É o noivo que vem. É o noivo que vem ao nosso encontro. É o Cristo que vem. E nós precisamos estar preparados. E nós temos aqui, e é apresentada, uma mulher. A noiva. A noiva, quem é? É a igreja. É o Israel. Ou é o novo Israel. E também é Nossa Senhora, Maria. Tudo que, quanto se diz a respeito da igreja, pode se atribuir a Maria. Tudo que diz a respeito de Maria, pode se atribuir também à igreja. A igreja nos ensina isso. E aqui nós temos este belo cântico. E com certeza, você já deve ter cantado aí na sua paróquia, na sua capela. Quem é esta que avança como a aurora? Nós costumamos atribuir este cântico à Virgem Maria, à Nossa Senhora. Quem é esta que vem? Maria, meus irmãos, é a filha querida de Deus Pai. A filha querida do Pai das Misericórdias. E aqui no santuário, nós temos também uma belíssima imagem de Nossa Senhora a Pietá, a Piedade, a Mãe da Misericórdia, onde nós percebemos esta mulher guerreira, esta mulher que está ali sofrendo, mas que está firme. Quem é esta que avança como a aurora? É Maria, é a filha amada de Deus Pai. E hoje nós, ao olharmos para a figura de Maria, ao lermos o trecho desta Escritura, nós devemos também pedir esta graça a Nosso Senhor. Ao olharmos para a figura de Maria, de Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, a Pietá, verificamos esta que ao mesmo tempo é uma guerreira, mas que está ali suportando também os sofrimentos após uma dura batalha. A batalha que o Seu Filho Jesus viveu e que, consequentemente, ela também viveu. Ao olharmos para a Nossa Senhora, meus irmãos, ao olhar para a Maria, e aqui eu cumprimento os meus irmãos também, evangélicos, que acompanham também este momento de oração, que também admiram. Ao olharmos para ela, nós estamos olhando para esta figura, esta figura que perseverou, essa figura que resistiu ao pecado, essa figura que acompanhou o Seu Filho Jesus, até nos momentos mais difíceis. Nós encontramos esta mulher que está firme, que está em Deus. E é isso que nós acolhemos dela como virtude, é disso que nós acolhemos dela como lição para todos nós, todos nós cristãos, católicos, ou não católicos, protestantes, evangélicos, enfim. Nós precisamos tirar isso como virtude, a virtude de Nossa Senhora, a virtude de Maria. A mulher da perseverança, a mulher do sim, a mulher da disponibilidade, a mulher da firmeza, e é esta que avança assim como a aurora. Avança, mas não se apresenta simplesmente, mas apresenta o Cristo. Então, a nossa gratidão hoje pela Virgem Maria, que ela possa avançar, sim, como um exército em ordem de batalha, e nos ajudar nas batalhas do hoje. Que ela seja também exemplo e modelo para nós vencermos as batalhas do nosso dia. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre você, sobre a água que você apresenta, dando aí a saúde do corpo, da alma, que você necessita, e que sobretudo hoje nós louvemos a Deus por Maria, e assumamos as virtudes de Maria também na nossa vida. O sim, a vida de oração, e a perseverança. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.